Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. E mais uma festa do calendário judaico se aproxima. É a festa de Lag Baomer. Você sabe o que significa Lag Baomer? Lag Baomer é o 33 da contagem do Omer. Da festa de Pesach até a festa de Shavuot, contamos 49 dias até a entrega de um presente muito valioso. A nossa Torá. Vocês sabem qual é o personagem mais famoso da festa de Lag Baomer? É o Rabi Shimon Bar Yochai, pois Lag Baomer também comemora a data do seu falecimento. Mas o Rabi Shimon pediu a todos que não ficassem tristes no dia da sua morte. Muito pelo contrário. Nós fazemos fogueiras, estudamos e fazemos muitas orações para esse grande tzaddik neste dia. Porém, a vida de Rabi Shimon Bar Yochai não foi fácil. Vocês sabem por quê? Vamos voltar dois mil anos na história. Ouvi falar que o Rabi Shimon Bar Yochai está falando calúnias e maledicências do nosso império. Isto é uma afronta. Eu, o imperador Adilianus, o César de Roma, não permitirei isso. Soldados, imediatamente vão e prendam, busquem este tal de Rabi Shimon Bar Yochai que ousa confrontar o poder de Roma. Sim, senhor imperador, ao seu dispor com todo vigor. Está cansando isso um pouquinho. Hashem, tenha piedade de mim. Rabi Shimon Bar Yochai. Eu só quero estudar Torá, mas esses perversos romanos estão me perseguindo e querem me prender. Eu não sei para onde ir. E agora... Hashem, gostei da indicação. Uma caverna. Eu posso me esconder lá. Bino Rabino, aonde você está? Não vamos fazer nada para você. Uhul. Hashem, a caverna está muito boa. É bem segura. Mas estou com fome, Hashem. Não tenho o que comer aqui. Ah, muito obrigado, Hashem. A fome já passou, mas estou com sede também. Hashem, muito obrigado por essa fonte de água. Ah, refrescou muito. Pouco tempo depois, a busca por Rabi Shimon Bar Yochai ainda continuava. E aí, vamos lá, procurem com mais empenho. Vamos, temos uma missão do nosso grande e poderoso imperador. Vocês estão ouvindo? Parecem as tropas do imperador romano. Shhh, todo mundo em silêncio. Cinco anos depois, a busca ainda continuava. Puxa vida, será que não tem aqui um GPS para a gente procurar o Rabi Shimon? Tá difícil. Ah, é um leão. Dez anos depois, a busca ainda continuava. Vamos procurar o Rabi Shimon. Pessoal, já deu. Cancel. Treze anos depois. Só, chega. Estou fora. Treze anos é muito tempo. Rabi Shimon Bar Yochai. Eu sou Elial Anavi. Uau, que visão maravilhosa. Vim, a mando de Hashem, para lhe informar que o imperador romano já não está mais neste mundo. E você pode sair da caverna em paz e segurança. Finalmente, finalmente poderei sair da caverna. Baru Hashem, graças a Deus. O Rabi Shimon Bar Yochai ficou por treze anos na caverna estudando Torá e se tornou um grande Raham, um grande Tzadik. Ele aprendeu segredos maravilhosos da Kabbalah e se tornou um dos maiores sábios do povo judeu. Em Ladbaomer, ocorreram dois fatos muito importantes. O primeiro é que a praga que assolava os 24 mil alunos do Rabi Akiva parou Baru Hashem. E o outro é o próprio falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, muitos anos depois. No dia do falecimento do Rabi Shimon, a sua casa foi iluminada com um grande fogo espiritual, pelos segredos de Kabbalah e da Torá que Hashem ensinou para o Rabi Shimon. E o dia de Ladbaomer não é um dia triste por causa do falecimento do Rabi Shimon. Ele próprio pediu que nós fizéssemos grandes fogueiras para iluminar com a luz da Torá. Esta foi a história resumida de Lagbaomer e o Rabi Shimon Bar Yochai. Vocês gostaram? Então não se esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal. Se Deus quiser mais vídeos bacanas e divertidos aqui no canal Ida Brut. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho